Gui, há três anos atrás, mais ou menos, hoje você imaginaria que iria acontecer com a sua vida? 100 mil! Na Toque da Bela? Toque da Bela, na loja online. Uma loja online, graças a Deus, e hoje nós vamos comemorar 100 mil, já está com 100 mil e 101, né? 101 ou 102. 102, graças a Deus, aos seguidores, né? Graças a Deus, graças aos seguidores. 100 mil no Toque da Bela e 100 mil no Regno. Já, já, Rebeca está aí? Já, já. Gui, você imaginaria essa sua vida aqui? Nesse jeito, não. Você estaria sendo influencial digital, como é que é? Como é que é? Influencial digital, como é que é? Youtuber. Influenciador. Influenciador digital? Eu não, todos nós. E você está hoje com a sua empresa, com o Toque da Bela. Graças a Deus. E ainda tem a sua engenharia, né, Gui? Graças a Deus. Você trabalha muito, e o pai precisa, viu? Por quê? Porque eu quero comer bem, meu querido. Né? Graças a Deus e a vocês. Graças a Deus. Então, um beijo para todos os nossos abandos. Obrigado. Amém. Fica com Deus. Um beijo, viu? Tchau. Tchau. Tchau.